Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Nazo Melevego Strike 2013, isso mesmo galera, vamos continuar a segunda temporada do duelo dos inscritos vamos para o terceiro jogo das oitavas de finais, finalmente vamos para o terceiro jogo das oitavas de finais só lembrando aquele super, ultra, mega, power jogadaço, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer se não é inscrito, se inscreve, se não é inscrito, se inscreve no canal, se inscreve no canal, clica no primeiro link da descrição do vídeo aí galera e vai lá no canal secundário, eu criei um canal secundário, um canal reserva, vai lá, dá uma força, vê os vídeos lá galera compartilha os vídeos de lá também, também se inscreve no canal, principalmente se inscreve no canal pra dar aquela força velho vamos tentar chegar a meu inscrito no canal secundário e galera, clica no sininho aqui pra receber notificações de vídeos novos não esquece de deixar o like nesse vídeo, porque o youtube só tá mandando notificações só tá divulgando o canal se vocês derem like nos vídeos, então peço ajuda de todos e vamos finalmente perder esse terceiro jogo, vamos apresentar o time, esse aqui é o time do Y Rishi hashtag Fon velho, eu só vou chamar você de Y Rishi, meu parceiro o nome desse time aqui é Legende Leve e vamos de Endo no Gol Kariya, Kirino Kazemaru na defesa, no meio de campo temos o Kido temos o Shindo, temos o Fei e o Tema, e no ataque temos o Shu temos o Yuchi Tsurugi e tem o Tsurugi, os dois irmãos no ataque e esse aqui é o time do Y Rishi e o nome desse time é Legende Leve e vamos ver contra quem que a gente vai jogar hoje, velho vamos jogar hoje contra um time muito forte, velho o time muito, só lembrando galera o sorteio, é tudo sorteado os times que eu vou jogar e o time que eu vou jogar aqui, entendeu? então, acabei sorteando outro time pra jogar e eu acho que eu vou tomar um couro, velho e esse aqui é o time do Vitor Games, velho o time dele é muito forte, mano esse aqui é o time do Vitor Games e ele tem aqui o Yamato ele tem o Yamato no Gol ele tem a Kinako, Kirino, Kariya na defesa, no meio de campo ele tem o Tema o Shindo, o Fei ele tem aqui, mas não há mais na frente ele tem a Beta, Gama e Alpha o trio, trio dinâmico e tem o Tsurugi lá na ataque também, velho o time dele tá muito forte o nome desse time aqui, galera é Imperial Force ou Força Imperial e o nome do escrito é Vitor Gomes meus parabéns para os dois desejo muito boa sorte para os dois times espero que seja uma partida muito disputada, velho e sem mais delongas já vamos direto começar essa partida que eu quero ver o jogo pegar fogo, velho façam as suas postas, galera deixa aí nos comentários qual time vocês acham que vai te dar melhor aí, velho vamos lá, vamos lá vamos fazer a bola rolar beleza beleza vamos lá vamos lá boa, Chu vamos dar uns drible aqui, ó para poder tentar carregar nosso TP boa, 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 boa boa, boa, boa vamos, Chu até agora vamos chutar Black Cash Cinza Negra e o Yamato ó, o Yamato está de topete, velho de lado parece a topete, né King of Fire fogo do rei ficou o fogo do rei dele aí, né vamos, Kirino boa, meu Deus do céu o Kirino joga demais ai, tem uma bola rolar sai, bola de tocar toma essa bola fica vacilando aí, não ai, tu você não vai passar pelo Kirino, meu parceiro aqui, ó hashtag Kirino top, velho a névoa boa ai, caramba boa, meu Deus do céu joga demais ah, velho está tirando vamos, Caria boa, vamos, Sururi ai, o Tema, velho o Tema estava carregado ali estou até vendo que esse jogo vai ser muito disputado no meio de campo, hein, galera vamos, vamos vamos, vamos alguém que o TP cheio pelo amor de Deus na cara velho, na cara doente, mano vai dar muito ruim pra nós, velho vamos ver qual é a técnica doente daí que nem eu lembro qual é a técnica que está com ele, velho Godot 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 e gol abre o placar 1 para Imperial Force do Vitor Game 0 para Legend Eleve do Y Rich, velho abre o placar caramba, velho ai, não ai, você está me tirando, meu parceiro e vai começar a festa de Mix Trance vai começar a festa de Mix Trance vai começar a festa doce loto profissão da morte vamos de profissão da morte com força total, velho e aí, amado chuto break chuto break, meu parceiro é gol, meu parceiro é gol, você tem o Kigo Fire e você vai usar o chuto break, velho empata a partida partida 1 para Legend Eleve do Y Rich 1 para Força Serial do Vitor Games, velho a partida está empatada eu estou até vendo que essa partida vai ser disputada também, velho essa eu não entendi, é sério, velho é sério, meu parceiro você tendo aí o Kigo Fire, você vai usar o chuto break, mano ai, caramba, vai dar ruim vai, vai, vai alguém com o TP cheio, pelo amor de Deus toca toca sai de perto desses caras toca faz eles gastar isso, meu parceiro vamos, Tema e agora, Tema vamos usar o segundo Mix Trance aaaah vai, 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 Kazemaru boa, Kazemaru Hazengan hehehe é a nova versão do Hazengan vamos, Yuji aaaah, velho, você está de brinquete com My Face, né mano vai, carrega agora PEN DRAGON PROPERÇÃO DA MARTE vamos ver se ele vai usar o Kigo Fire agora vai fogo do rei chama do rei, né, algo assim e é GOOOOOOOL e foi superado e vira a partida aaaah 2 para a Legend Elive do Y Rishi 1 para a Força Imperial do Vitor Games velho mano e agora vai, 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 vai eu sei que você vai vai, vai, vai o 2, 2 ae Mix Trance R2 vamos tentar o nosso Cycle Elive Radon aqui, velho vocês já sabem que toda vez que eu uso que eu uso que eu uso Mix Trance com o R2 é pra isso onda dos 11 lendários vamos com a nossa onda dos 11 lendários que força é total, velho King Go Fighter e é GOOOOOOOL e amplia o placar 3 para a Legend Elive do Y Rishi 1 para o Imperial Forte do Vitor Games o jogo tá bom, o jogo tá bom, velho ai, 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 vai dar bem vamos meu time e lá vem profissão da morte vamos com o nosso Rodo Catch, né e defendemos, boa ainda, boa agora é nossa hora, né ô, filha da mãe vai, Quirino, boa, Quirino ai, caramba o Tema pegou a bola da gente aqui, velho 3 a 1, mano 3 a 1, velho não esquece de deixar aquele like de compartilhar aí, galera que ajuda bastante a gente ai, 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 volta, Quirino volta, Quirino, vai, você consegue, Quirino, e não consegue não dá pra alguém vai, Carinha caramba, mano, que cara chato, velho e agora? oh, meu vai, vai, vamos lá, vamos lá a gente consegue vamos feio, vamos feio, toca, toca, toca toca lá em cima, toca lá em cima toca, toca ai, a Kinako tava ligeira, velho mochi 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 e nako mochi e nako mochi ehe filha da mãe, né velho vamos, 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 vamos não, não, não deixa não dá no meio vamos, Carinha boa, Carinha boa, Carinha Carinha mitando aqui, velho toca, toca, toca ai, não dá pra você dá no meio Fortíssimo E lá vem o fortíssimo, velho Vou usar a força total, velho Vou ficar vacilando não Vamos com o nosso Godot Catch Catch Defendemos, defendemos, defendemos Não, ah, velho Eu sempre faço uma merda dessa, mano Velho, eu não acredito Eu sempre faço uma merda dessa, mano Virou, mexeu, eu tô fazendo uma merda dessa, velho Podem ver, mano Mano, pode levantar a hashtag novamente Hashtag cobra burro, velho Meu Deus, é porque, mano Quando ele defende, o bonequinho parece que automaticamente ele vira, mano Nossa, que raiva Virou, mexeu, eu faço essa merda, velho Mas foi mal aí, galera Mas vai fazer o que? Acontece E comigo mais de uma vez Acho que nessa temporada aqui é a segunda ou terceira vez, velho Vamos de novo com o nosso Cycle Level Haddon Unta dos Onze Lendários Velho, eu sempre dou uma dessa, mano Será que ele vai conseguir defender agora? King of Fire E não defende Quatro Mas eu compensei agora, tá, meu parceiro? Quatro para o Legend Elev do Y-Hick Dois para o Imperial Force do Victor Games, velho Quatro a dois, mano Quatro a dois Primeiro tempo ainda, velho E eu fazendo merda, como sempre, né, mano? Se alguém pegar a bola do Tsuruga aí, eu agradeço, tá? Caminho de Crisântimos Lá vem o força total, velho Ixi, mano, eu não tenho o Level 3, mano Vamos ter que arriscar com o Level 2, velho Punho da Justiça Diminui o placar Quatro para o Legend Elev do Y-Hick Três para a Força Imperial do Victor Games, velho Os caras estão encostando, mano Estão encostando, velho Ninguém pode falar nada do gol contra que eu fiz, guys Porque eu, na sequência, já fiz um gol, mano Já fiz um gol para compensar esse aí, velho Ai, não Meu Deus do céu, dá no meio Mano, não tem nem... Ah, só de que é Level 1 Só de que é Level 1 Ah, eu só tenho Level 1 também Vamos ter que usar a nossa... Não! Aí Caçamba, velho E bata a partida Quatro para a Legend Elev do Y-Hick Hit, né? Quatro para o Imperial Force do Victor Games, velho O jogo está muito disputado, mano Foi que nem o jogo do Victor... O primeiro jogo do Victor Games, velho Foi muito disputado, mano Mas não vou dar boi para você não, meu parceiro Vou com tudo com o Tsurugi aqui, meu parceiro Ai, ai, ai Eu ia, né? Eu vou, eu vou Eu ainda vou Boa Eu ia Vamos, tema Ia, tema Vamos, filho Vem, meu time Meu Deus do céu Vamos, Kazemaru Corpo em você Boa, Kazemaru Ah, Kazemaru Ah, meu Deus do céu Meu Deus Vamos, time Agora Bota a carreira lateral Vamos agora Sousa Maestro Harmonic-san Porta total Nossa Harmonic-san, velho King of Fire Vai usar Harmonic-san E é gol Nossa, Yamata aqui Tá uma mãe Hoje, velho E passa a frente novamente Cinco para a legenda leve do Y Rich Quatro para Imperial Force do Victor Games, velho Que partida disputada Vinte e oito do primeiro tempo Cinco a quatro, velho Cinco a quatro Boa, já peguei a bola aqui Já vou mandar de novo, manda Ai, 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 vai, vai, vai Agora Ah, velho Está de brinquedo com my face, né, mano Ninguém, velho Ah, só que ele vai estar de longe Vixe, agora deu ruim, velho Chute o comando Zero three Zero three Agora deu ruim Boa, sorte que aí eu já tenho o meu Goto Cat Goto Cat E não? É gol Empata a partida Cinco para a legenda leve do Y Rich Cinco para a força imperial do Victor Games, velho Que partida, mano Que partida é essa? Mas não vai ficar assim, não Vamos, vamos, tema Vou mostrar nosso poder tema Vou mostrar que a gente também é forte, meu parceiro Ixi, a gente ia mostrar, né A gente ia Olimpos Summer Passou da gente Vai, querido Ai, eu gastei a tua Gastei a tua nada, fi Foi um fake Foi um fake Só foi um fake, velho Ai, não foi fake, não Ai, ai O tema Pegou a bola do tema, velho Vai, fake Kazemaru, confio em você Coração das cartas Quirino Vai, Quirino Boa, Quirino Meu filho, Quirino A névoa, Quirino A névoa, Quirino Que brisa, né Vamos, vamos Ui, acaba o primeiro tempo Cinco para a legend e leve do Y Rich Cinco para a imperial force do Victor Games, velho A partida está empatada Deixa aí nos comentários Qual dos dois times vocês acham que vai se classificar Para quartas de final, velho Mano, eu não podia esperar menos, velho Desse time das oitavas de finais, velho Porque se se classificaram para as oitavas de finais Porque, né, velho São bom, mano Então Esse é meu orgulho Cinco a cinco Que partida, velho Meus parabéns aos dois, velho Não esquece de deixar aquele like aí De compartilhar o vídeo aí Pega o link do vídeo aí Compartilha nas redes sociais aí Para dar aquela força, galera E vai no canal secundário aí O primeiro link da descrição E se inscreve lá para dar aquela força também, velho Boa Boa, chu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Carrega, carrega, meu parceiro Aí, eu vou chutar O cara ia roubar a bola da gente ali Black Cash Cinza Negra E aí, Yamato Qual é que vai ser? Go Fighter Defendeu Nunca mais ele quis usar o Shooter Break dele, né Depois daquele vacilo que ele deu, né Boa Ah, não, mano O Churugui do seu lado, Tema Qual é que é, meu parceiro Tá de vacilação Ai, ai, ai Eu já tinha apertado o botão Nem esperava pegar essa bola Vai, fei Caramba, ninguém vai pegar, não Harmonic-san Ah, não, é o Fortissimo, mano Tô viajando É, eu não vou arriscar, não Vou usar o nosso Godot Catch, velho Boa Dependemos aqui a bagaça Nobunaga 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 Agora é minha vez, tipo, ataque Como é que ele vai conseguir defender o... Ai, que raiva Velho, que raiva desse tema, mano Ai, 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 ai Deu ruim, vem Caria Boa, Caria A gente não tá deixando o trio Alpha Jumbo e Beta Jogar, não, velho Os caras não deram um chute, praticamente, só Mas foi individual ainda Boa Boa, boa, boa Aí, sai de pé desses caras Oh, meu Deus do céu Tá difícil as coisas aqui pra gente, velho Que... Boa, boa E agora? Vamos, Shindo Vamos citar Setsuna Buster King of Fire Vai pro Setsuna Buster Quem vai se dar melhor, velho Ih, defendeu Yamato, velho Olha Yamato aí, ó Olha Yamato causando Vamos, filho Toma aí Toma aí Não, não, não Ai, velho Vai, 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 vai Pega só, tira essa bola daí Alguém Alguém levanta Levanta, levanta Tira essa bola daí Ai, que raiva Boa aí Perderam a oportunidade Seus vermes Ai, esse tema é muito chato, velho Esse tema é muito chato Se a partida tá empatada 5x5, velho Que jogo disputado é esse, mano? Ai, ai, agora deu ruim, velho Agora sim deu ruim Vai, 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 vai Tema, vai, Tema Vai, Tema Você consegue Tema Por pouco, velho Agora deu ruim Chute comando Chute comando Spinning Para a força imperial Do Victor Game 5x5 para a legenda leve Do Y-Hit Que vira a partida, velho 6x5, mano Não acredito, velho Eu não acredito, mano Agora eu preciso do seu poder, Feio Vamos lá E agora eu preciso da sua força Me presta a sua força, Feio Na cara, velho Do Yamato Ultrapresa do Rei Mano, essa Ultrapresa do Rei É muito da hora Essa técnica, velho King of Fire vs Ultrapresa do Rei Quem vai se dar melhor nessa, velho Chegou Epa A partida Que jogo é esse, velho Que jogo disputado é esse Meu Deus do céu, velho 6 para a legenda leve do Y-Hit 6 para a imperial force do Victor Games, velho 6x6, mano Na metade do segundo tempo, velho Meu Deus O jogo tá aí aberto, velho Qualquer um pode desclassificar aqui, mano O jogo tá sota Mano, que jogão é esse, velho Hashtag jogo foda, velho Hashtag jogo foda, mano Vamos, Yuji Tsurugi Mil setas Vamos com o seu mil setas E aí, Yamato Qual é que vai ser? Chuta o Blake aí de novo, vacilão Usa King of Fighter É gol Ele não segurou, velho E vira, vira a partida Parece a música do Mamonas Vira, vira, vira Meu Deus do céu, velho 7 para a legenda leve do Y-Hit Sem para a imperial force do Victor Games De virada novamente, velho É tomar lá da cara A gente faz gol aqui, ele faz gol lá Ele vira lá, a gente vira aqui Meu Deus do céu Rapaz Que partida é essa? 7x6, mano Que level Tsurugi? Tá longe Tá longe, meu parceiro Mano, vou arriscar não, velho Vou usar o level 3 Godoket Eu sei que o dele é level 1, mano Eu podia usar o level 2 Mas vou arriscar não O jogo tá muito difícil, mano Pra gente ficar arriscando aí com besteira, velho Ai, não, não, não Você não vai passar firme, não Vamos, querido A névoa Boa, vamos, tema Ai, ai, ai Tá vendo o mundo chutar Eu soltei o botão pra chutar, velho Meu Deus Foi falta Vamos, vamos, dar bem Vamos, filho Oh, meu Deus do céu Alguém pode pegar essa bola aí Da hora, né, mano Ah, o dele também Chute comando 13 Hum, só tem level 1 Não vou nem gastar Vou tomar gol Não adianta Ai, que zica, velho E é gol Epa, tá partida 7x7 Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Hashtag partida top, top Ai, 7 para a Legendas Elev E do Y-Hit 7 para a Imperial Force do Victor Games, velho Que partida disputada, mano Falta 10 minutos pra acabar a partida, mano O jogo tá aberto, velho Vamos, tema Vamos mostrar nosso poder, tema Vamos, tema Vamos Eu vou chutar, velho Não deu tempo Jani Vou ter que carregar tudo de novo, velho Aí, ele até cansou E agora? Vamos a nossa Não vai O tema não deixa a gente passar, velho De jeito algum, mano Que partida é essa, velho Meu Deus do céu Muito disputada, mano 7x7, velho Digna de uma oitava de final, né, velho Os dois times querem se classificar Nem um desiste, velho Nem um desiste da partida Isso é ótimo E o Hasen aqui do... Velho, mas eu vou com força total Ai, sai de perto do querido Vou com força total Vamos, Yuuu, Tsurugi Mil setas Mil setas, velho Vamos com força total King of Fighters E a gol E passa a frente novamente Oito para a Legend Elef do Y-Hit Sete para o Imperial Force do Victor Games, velho Falta sete minutos para acabar a partida, mano Sete, velho Boa, pegamos a bola Vamos, Xum Toca, 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 toca Não, que raiva Arregaçou, né, velho Ignorante, cara, ignorante Vamos, Karia Vamos, Karia Eu sei que você tem Vai, Karia Vai, Karia Vai, Karia Vai, Karia Você consegue Não consegue, não Velho, tá na cara do Endo, mano Espero que a gente tenha TP Espero que a gente tenha TP, velho A gente tem Gol, a gente tem TP Gol Catch E... Gol Tô ficando rouco, velho E passa a partida novamente Oito a oito Meu Deus, que jogo disputado é esse, velho Oito para a Legend Elef do Y-Hit Oito para o Imperial Force do Victor Games Nenhum desiste, velho Falta menos de seis minutos para acabar a partida, velho Vamos tentar a nossa ultra presa do Rei aqui novamente, velho Vai, Carrega, Carrega Vai, Carrega, agora Ultra presa do Rei Ih, Chute o Break É gol, 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 é gol E é gol E passa a frente novamente Nove para a Legend Elef do Y-Hit Oito para o Imperial Force do Victor Games, velho Nove a oito, mano Falta menos de cinco minutos para acabar a partida, velho Nove a oito, seis Mano, olha como essa partida está disputada, velho Nossa, fiz falta, duplamente falta Agora, dá no meio Boa Vamos para o ataque, velho Vamos, 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 meu parceiro Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, Kirino Vai, Kirino Nossa, velho Falei Eita, dei uma travada ali, velho Não Ai, lavei, velho Fortíssimo, tá longe, mano, tá longe É, mas agora ele mendou, né, velho Chuta comando, zero, three É, agora ele mendou, velho Agora vamos para o nosso Godo... Godo... Godo Catch Godo Catch Defende, 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 mano Defende, hein, do seu... Mano, que raiva, velho Empata a partida novamente Nove para a Legend... É, Legendas e Level do Y-Hit Nove para a Imperial Force do Vitor Game Que não desiste, velho Falta menos de um minuto para acabar a partida, mano É agora, velho É agora É agora, velho Vamos, vamos, vamos Alguém, pelo amor de Deus Pega essa bola, velho Agora deu um minuto, velho Se fazia a jogada combinada, eu perdi Vamos, vamos, vamos Alguém, não tem... Ninguém tem TP carregado, velho Que vacilão Eles mesmo cortaram o ataque deles, velho Arthur Mano, ninguém do meu time tem TP para roubar essa bola, velho Vai, carinha Você tem, carinha Shoot comando, zero, seven Double shot Shoot comando, zero, seven Nossa, só tem Level 2, mano Nossa Nossa, vamos perder, velho Não vai perder, não Vai, vai, coração das cartas Coração das cartas Nossa, coração das cartas Caçamba, velho Enfim, na partida No finalzinho do jogo, velho No final do segundo tempo, mano 10 para Imperial Force do Victor Games 9 para Legendas Elevens do Epsilon Hit Mas eu não vou desistir, velho Eu tenho... Mano, uns 30 segundos para empatar essa partida, velho Eu vou empatar Eu tenho uns 30 segundos para empatar essa partida Eu vou empatar, velho Eu vou empatar essa partida, mano Eu vou empatar Bom, um minuto surrogue Perndragon Perndragon Velho, essa é a minha última chance de empatar essa partida, velho Proversão da morte Mano, é a última chance Ai, o Kirino vai diminuir a potência A chama Diminuiu a potência do meu chute, mano Que Go Fire vai defender dessa vez Certeza, velho Ah, Kirino, velho Mano, dei tempo de um ataque Só de mais um, velho Só de mais um Vai, vai Vai, Guido Vai, Guido Carrega, carrega esse chute, Guido Ah, velho Mano, que partida foi essa? Galera, deixa aí nos comentários O que vocês acharam dessa partida Que partida épica foi essa, velho Levanta todas as hashtags que vocês quiserem Meu Deus do céu Foi muito top essa partida Digna da oitava de final, velho E meus parabéns pra você, Victor Games Com seu time Imperial Force, velho Você classificou pras quartas de final Num jogo muito disputado Y-Hit Meus parabéns pra você também, meu parceiro Seu time foi muito guerreiro, mano A gente passou a frente várias vezes Só que no finalzinho os caras Conseguiram armar um contra-ataque lá E ganhou da gente, velho Então, temos aí O terceiro time classificado Para as quartas de final O time do Imperial Force Do Victor Games Então, galera Que jogo foi esse? Que jogo foi esse? Muito obrigado por tudo, galera Deixa aquele like Compartilha, galera Clica no sininho aí Pra receber notificação Vai no canal reserva lá No primeiro link da descrição do vídeo Se inscreve lá também Pra dar aquela força Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu, falou, tamo junto É nóis Fui Fui